gente tem o nosso último bloco da aula de processo administrativo bloco de resolução de questão né vamos embora sem perda de tempo fundação carlos chagas é a primeira questão olha só considere as seguintes assertivas concernentes à lei 9784 que é a lei do processo administrativo que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal aí vamos lá primeira assertiva vamos julgar uma a uma né julgaremos uma a uma as disposições da lei número 9784 também se aplicam ao poder judiciário quando não existe função administrativa tá certo aí gente certíssimo né com certeza 2 a lei número 7 9784 traz o conceito de entidade definindo a como unidade de atuação que pode ou não ter personalidade jurídica olha só a lei 9784 traz o conceito de identidade definindo como unidade de atuação que pode ou não ter personalidade jurídica a entidade tem personalidade jurídica essa assertiva está errada 3 o administrador pode optar por não prestar informações que lhe são solicitadas tratando-se tal postura de um dos seus direitos não prestar as informações que são solicitadas tem que prestar as informações que são solicitadas está um dos deveres né do a do administrador né então o do administrador na verdade o administrador essa 3 está errada ea 4 um dos critérios a serem observados nos processos administrativos regidos pela lei 9784 é a indicação dos pressupostos fáticos que tem uma determinada decisão não se exigir na indicação de pressupostos de direito opa justamente pela informalidade e objetividade que vigoram e traz processos administrativos tá errado pressupostos de fato e de direito são imprescindíveis aqui nós só temos a um como certo né aí vamos lá ver qual é resposta letra é só a um está correta próxima questão vamos embora que o tempo urge olha só e conforme estabelece a lei 9784 órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta letra a que detém personalidade jurídica própria órgão tem personalidade jurídica própria e ao contrário da entidade que não é tratada de personalidade jurídica própria tá errado né tá errado b destituído de personalidade jurídica própria tal qual as entidades que integram a administração pública indireta e agem em nome do ente instituído tá certo aí gente tá não né é claro que não letra c que com elas não se confunde a despeito de ser uma de suas partes integrantes não possuindo personalidade jurídica própria não possui de fato personalidade jurídica própria ao contrário das entidades que são dotados de personalidade jurídica própria opa gostei da letra c gostei da letra c vamos embora para de representativo do fenômeno denominado descentralização por serviço o órgão não representa descentralização o órgão representa uma desconcentração do serviço público tá certo e letra é que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos razão pela qual com eles se confunde o órgão se confundindo com os agentes não negativo negativo portanto resposta letra c vamos marcar resposta letra c exatamente isso próxima questão terceira questão vamos embora no curso de determinado processo administrativo de âmbito federal a norma administrativa em discussão foi devidamente interpretada e em seguida extinto o processo administrativo posteriormente a administração pública deu nova nova interpretação a mesma norma nova interpretação a mesma norma e desarquivou mencionado processo administrativo para aplicá-la retroativamente nos termos da lei 9784 de 99 letra a só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando deferida pelo chefe do poder executivo letra b é possível a aplicação retroativa de nova interpretação desde que em prol do interesse particular letra c sempre será possível a aplicação retroativa de nova interpretação letra d só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando postulada pelo particular e letra é é vedada é proibida a aplicação retroativa de nova interpretação olha nós vimos que no caso de interpretação ela não pode retroagir portanto a questão simples resposta letra é isso aí resposta letra é ok então vamos para a quarta e última questão olha só a vamos lá e de acordo com as disposições da lei federal número 9784 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública analise as assertivas abaixo vamos de uma a uma né vendo-se cada assertiva está certa ou errada para depois fazermos o julgamento vamos lá 1 os seus preceitos também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativos e judiciários da união quando desempenho de suas funções típicas certo gente errado né quando desempenho de suas funções atípicas 2 considera-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta certíssimo 3 considera-se entidade a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica certíssimo também né gente certíssimo e quatro o ato de delegação e sua revogação independem de publicação no meio oficial vejo quando estamos diante do ato de delegação e revogação é uma decisão que não vai ser tomada claro tem que ser publicada né gente então claro só dois e três aqui estão certos um e quatro estão errados portanto dois e três está certo dois e três estão certo e a quatro está errado essa prova foi daí bfc tão quanto a processo administrativo é isso gente eu desejo a vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro tchau gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí